A gente está com mais uma aile de alto nível E eu estou aqui, mais uma vez, com o nosso amigo baiano Caraca, o baile ficou doido Doideu demais Tá, deixa eu ver uma coisa aqui antes Acabenei meu É um jogo tão bom, mas... Ah, eu tô com a tire! E foi! 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 Eu li na fase errada sem o levando. Tão chegando! Música Peguei meu coelho Eu já estou aqui na fase da lava. Eu já estou aqui na fase da lava. O que é isso? O que é isso? Ah, eu vou estar no Big Sur! O que é isso? Ah! Cache! Fique novo aqui! Foi o meu Dache! E... custa minha vida! A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, eu gosto de fugir o rica! Que coisa! Ai, Bruno! Que caralho! 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 De longe! Eu vou jogar um bão ba... Ahahahah... Eu vou levar o jogo da minha chapéia. Ai, eu vou passar. Ai, eu vou passar. Pois é. Eu sei a tua boca. Não, não, não. Eu vou roubar o seu rinho. 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 Vou pegar o chapeau invisível! Vou pegar o chapeau invisível! Invisível, caótis! É mais invisível que o Coitus! Cabe Sergei, o? Não dá! Cabe, bala! Pode ser isso! Não dá! Não dá! Não dá! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?